E aí, salve galerinha! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal Espero que vocês gostem do vídeo porque eu tô muito feliz, eu tô muito feliz em gravar esse vídeo Vocês não sabem a sensação que eu tô sentindo nesse momento Cara, a Supercell lembrou de mim e eu tô muito feliz que isso aconteceu Espero que vocês fiquem felizes também porque é uma novidade top da balada que eu vou dividir aqui com vocês E nada impede da gente poder aqui ver o que é que tem de novidades na loja E uma novidade muito insana que eu quero mostrar pra vocês é que tá chegando aí daqui a um dia e 14 horas A skin do Edgar Bang Bang, essa skin tá chegando aí na loja, só que eu tenho uma surpresinha pra vocês galera Uma surpresinha muito da hora aqui nesse vídeo Olha o que a Supercell mandou aqui pra gente galera É isso aí, nós vamos poder jogar com a skin antes dela chegar aí na loja Acabei de ganhar aqui da Supercell a skin do Edgar E vamos resgatar aqui ó, vamos resgatar a skinzona do Edgar Top da balada, novo visual Edgar Bang Bang, top, top, top demais Muito obrigado aí Supercell pelo presente Sensacional, tô muito feliz por ter ganho essa skin E eu vou jogar com ela aqui galera, vou jogar com ela aqui né Pra gente poder fazer esse vídeo insano jogando com a skin do Edgar Então vamos lá, vamos colocar a skin lá no nosso brawler E olha que top, a skin tá muito insana O Edgar ficou muito sensacional com essa skin É velho, topzera da balada Prevaleceu aí as cores do México né Vermelho aí, vermelho Que lembra as pimentas do México Verdezão aí, top demais essas cores E essa skin ficou sensacional Agora vamos fazer o seguinte Chega de babar aqui na minha skin Quero lembrar pra vocês que ela vai chegar na loja Vai ficar disponível aí a partir de sexta-feira Então sexta-feira já fiquem de olho Que ela vai ficar disponível pra vocês Hoje é quarta Então daqui a dois dias mais ou menos Ela já vai ficar disponível na loja Já vou sair aqui em cima Então bora, bora procurar o pessoal lá no meio né Vamos pro miolo Já tem uma Jessie insana aqui E ela tá subindo né Ih, me deu um tiro, me deu um tiro Vou atrás, vou atrás Vamos ver o que é que ela vai fazer Ixi Maria Olha o Frank lá em cima já querendo destruir todas as caixas Vai Jessie Não vai atirar em mim não Jessie Volta aqui mulherzinha Vem cá Ih, ela não quer atirar em mim não véi Não quer atirar não Saiu no corre louco Eu vou entrar aqui Vou entrar no mapa Vou entrar aqui pro miolo Olha, já vou matar esse Frank aqui Porque ele tá muito abusado hein Tá abusadão Então era uma vez Frank, vou pegar suas Seus Power Couples aqui Ih velho Olha quem tá chegando aqui O Otton O Otton quer me pegar Ih, atirou, atirou Ih, não quer saber de conversa não Não tá nem aí pra mim Ele quer me matar De qualquer jeito Vamos aqui no maior estilo Ih, dois contra um Aí não hein Aí não Dois contra um não Ih, eu morri Era uma vez Era uma vez Rafa Kock Morri aqui Vamos ver qual vai ser a reação Ainda fiquei entre os quatro primeiros Então não vai ser uma reação De derrota Vai ser uma reaçãozinha De vitória Olha que top Top demais Vamos em mais uma partida Aqui Vamos em mais uma partida Ver se a galera vai querer Me atacar ou não Ih, a galera não quer me atacar não Meu Deus do céu Todo mundo na dancinha Do PPO aqui Vem mais um Edgar ali Será que esse Edgar Vai querer me matar, hein Ih, filhote Não vem não Não vem não Não vem Vem pra cima não Eipa Pera aí, rapa Pera aí Vamos Vamos dançar Fazer a dancinha do PPO aqui Pra ver se cola, né Ver se a galera vai querer Fazer amizade Ou se eles vão querer me matar Por enquanto Ninguém tá atirando em mim Por enquanto É só a dancinha aqui do PPO, né Ninguém vem Vem aqui pra atirar É, aqui a galera Não tá querendo me matar não E todo mundo virou amiguinho aqui Todo mundo só na dancinha A galera curtindo aí a skin Top demais Esse vídeo realmente Foi só pra mostrar pra vocês aí Como que ficou a skin, né No jogo Tá muito insano Muito top Quero agradecer a galera aí Da Supercell Muito obrigado pelo presente E quero convidar vocês Que não forem inscritos Aqui do canal Que se inscrevam Ative o sininho das notificações Pra não perder nada Que eu trago aqui Estamos chegando a 10 mil inscritos Aqui no canal, hein Tá muito insano Insano demais E também quero fazer Um convite especial Pra vocês que curtem Brawl Stars Eu criei um canal novo Focado só em Brawl Vou fazer vários vídeos lá E também lives Já fiz duas lives insanas E quero convidá-los Pra participarem Desse canal também O link do canal Rafa no Brawl Tá aqui na descrição A descrição do vídeo E lá amanhã Eu vou fazer uma live zona Jogando aí Com essa nova skin A skin do Edgar Quero jogar com vocês Pra gente chegar aí Nos 18 mil troféus Beleza E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Realmente esse vídeo Foi só pra mostrar Esse presente insano aí Da Supercell E lembrá-los que Essa skin estará disponível Na loja Na sexta-feira Hoje é quarta Então daqui a dois dias A skinzona insana Vai estar disponível Lá na loja Pra vocês Muito obrigado mesmo E se não for inscrito Já sabe Se inscreve Ativa o sininho Das notificações Se inscreve no canal De Brawl O link tá na descrição Do vídeo Me segue nas redes sociais Que também estão Na descrição do vídeo E tô indo nessa Falou Valeu É nóis Fui Se inscreve no canal Se inscreve no canal